Música Vamos pra cima Leão, vamos pra cima Vitória, o nome já diz Estou muito feliz de poder representar esse clube em 2017 Espero que corra tudo bem e vai correr bem Vamos pra cima, uma ótima equipe Estou muito ansioso pra ver esse barradão aí lotado Ver essa torcida maravilhosa empurrando o time, empurrando os jogadores E espero que corra tudo bem e vai correr bem, como eu já disse antes Queria agradecer aqui a confiança do Argel e do Simval também Por depositar em mim Estou preparado, estou muito ansioso E espero começar 2017 muito bem Um grande abraço, tamo junto Pra cima, pra cima Música